AI MEU DEUS! Ta vindo um caminhão, levanta! Levanta, Bebe Rug! Ai, o caminhão ta vindo lá de longe! Ai, eu tenho que dar um jeito de tirar o Bebe Rug! Bebe Rug, sai dos trilhos, sai dos trilhos! O caminhão ta vindo! DANDARAK NOVA! Ai, meu deus, o que que aconteceu? Eu fui atropelado pelo caminhão! Ai, 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 ai! Eu to escondido, eu to escondido! Ele não vai me ver aqui, ele não vai me ver aqui! Quem que o atropelhei? E parecia que eu atropelhei algum mudo a chuva Deixa eu fazer uma parada Para tentar adivinhar através da telepatia Todos meus manos portaram um fuzil Todos meus manos portaram uma jovem Ai meu Deus Botaram copas A minha arma está reportada pra você Cadê meu bebê Ruggie? Você raptou ele? Não, por favor, não atira Eu sou só um humano com garras Eu atropelei o bebê Ruggie Ruggie E ele foi pro quê? Opa! Ai não! Ai, cadê o bebê? Ai, ele está lá! Ele está do outro lado Você não vai raptar Ai, bebê Ruggie Ai, meu amigo Amorrejei o amigo Quem está com arma agora, seu otário? Eu estou com arma E eu vou raptar o bebê Ruggie Ruggie Não, não, eu lembro de minhas mãos Eu me lembro, eu me lembro O que eu vou ter que fazer pra voltar O meu bebê amigo de novo? A única forma de você me derrotar É evoluindo ao nível Deus Seu lésor Ah, bebê Ruggie Vem com o papai, bebê Ruggie Vem com o papai Não, não, não Ele vai pegar Ai Ele hipnotizou o bebê Ruggie Agora eu vou ter que achar uma forma de evoluir Nunca que você vai evoluir, bebê otário Bebê Ruggie restou um caminhão do Octobre E agora, seu pai, Homem-Aranha Vai descobrir o sabor Chupa, que é de uva Ai, meu Deus O bebê Ruggie foi lapidado Aqui, aqui, legal Aham Legal Yes O Brasil O Brasil Lá vai jogar forte É que o BG tá de glock O BG tá de glock Papai Oi, filho Você arrumou o seu carro Eu acho que eu consegui consertar o meu carro Vamos espionar bem de perto Onde você colocou a peça? Aonde, papai? Fala, salta Aonde? Papai! Que susto! O senhor tem certeza que fez isso certo? Não, meu carro foi tirado Ah, papai Eu preciso da sua ajuda pra fazer minha evolução E eu preciso virar o Homem-Aranha de Garra de Diamante Homem-Aranha de Garra de Diamante Essa é a super evolução do Homem-Aranha Deus E pra isso, nós vamos precisar ir atrás do nosso grande amigo Jesus Ele fica lá no céu, filho Vamos ter que ir até lá Com o nosso super helicóptero Quero dizer Jato Vai virar uma segunda guerra Vamos lá Papai, primeiro eu vou ter que virar um homem igual você Pra depois virar e encontrar Jesus Sim, filho Primeiro você tem que virar o Homem-Aranha Não tem nem não Não cabe? Não Droga Eu assisti Top Grama Verique ontem É um baita de um filme maneiro Aqui Deixa eu pegar aqui Ah! Eu acho que quase a explosão, papai Muita concentração de explosão Eu viro um Homem-Aranha Tenta, filho Tenta se transformar 3, 2, 1 De bala de baleia, Homem-Aranha Meu filho virou Ah! Papai! Você virou eu? Eu me dei um spider Mas eu continuo com a vozinha Ciclo de vida E agora eu consigo dar super pulos, papai Uhul! Caramba, filho Você está em casa Vamos ver se eu sei soltar a teia Até aquele prédio O senhor vai... Ah, não, muito alto Eu vou ver se eu consigo subir na casa do vizinho Você está prendendo, filho Parabéns! Eu consigo! Peraí, eu vou sentar uma tempo Peraí, peraí Meu Deus! Filho, está tudo bem, filho? Eu acho que agora eu preciso salvar o meu bebê amigo Hag Mas eu preciso encontrar Jesus, papai O senhor pode me levar pro céu É claro que eu posso, filho Ah! Yeah! Aqui? Calma aí, estou chegando aí, filho Mas não tem o controle da própria teia Vou te levar pro... Ah! Ah! Papai, o que faz com quem que te atropela? Opa! Não, não Vamos lá Vamos lá Que lugar é aquele filho? No topo do Cristo Redentor Também, filho Mas primeiro nós vamos ter que subir pra caramba Porque ele mora no alto Ah! 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 Tem que usar a teia Ah! 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 Minha teia Minha teia Minha teia Jesus botou pra voar, papai! Olha, filho! Yeah! Tendemos a voar, papai! Jesus, eu preciso muito virar o Homem-Aranha das Guerras de Diamante pra salvar meu amigo! Salmo 37, versículo 14 Homens aranhais, podereis voai-vos e evoluei-vos em Espírito Santo! Amém! Jesus! Qual foi? Qual foi, cara? Aí, evolui! Evolui o moleque na moral aí, Jesus! Jesus, evoluai-vos de acordo com o mereçoai! Não mereço isso! Eu quero virar o Homem-Aranha de Guerras de Diamante, Jesus! É verdade! Ele não merece isso, tá ligado? Ele não merece! Ele não merece! É, papai! Vai, Jesus! Yes, obrigado! Olha, salve, pai! Eu me ganhei sobre o Bebê-Aranha! Agora eu vou salvar o meu amigo, Hag, pulando aqui do céu! Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos homens! Agora eu vou diretamente salvar o meu amigo, Bebê-Hag, com essa mega transformação de Bebê-Aranha! Valeu, Jesus! Senhor! Eles acharam eles, acharam eles! Caramba! Quem é você? Eu sou o Bebê-Aranha! Eu sou o Bebê-Aranha! Yes! Acabei com você! Bebê-Aranha, te salvei de dentro dessa jaula! E agora a aventura foi concluída! Muito obrigado, galera! Pra quem assistiu, vocês são demais! E eu evoluí!